Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Comidas do Drica. Eu me chamo Adriana e esse canal é pra você iniciante, assim como eu. Galera, no vídeo de hoje vamos fazer uma surpresa! Isso mesmo, surpresa! Surpresa de uva deliciosa, super fácil, prática, econômica, e ainda dá pra você ganhar uma graninha. Então vem comigo que eu vou te mostrar como se faz essa delícia. Ó, galera, esse vai ser os ingredientes base, que é o leite condensado, uma caixinha, e aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, e aqui nós temos as nossas uvas. As uvas, galera, essa é só uma opção, pode ser uva italiana, acho que é uva itália, se eu não estiver enganada. Eu não sei se essa daqui é, eu vou pesquisar, porque, ó, a gente acabou de comprar e não tinha, tá? A gente gastou nove reais pra comprar essas uvas aqui. Ó, e elas são super grandes, a gente ainda vai cortar e vamos lavar ela e deixar bem sequinha pra gente fazer o passo a passo, mostrando pra vocês como a gente vai enrolar essas uvas, tá? É, primeiro vamos iniciar com o nosso brigadeiro base. Lembrando a vocês, se vocês quiserem fazer um escondidinho de leite ninho, pode ser que tá acrescentando umas duas ou três colheres de leite ninho aqui dentro, né, pra gente ir pra nossa preparação, ou um corante. Eu vou acrescentar um corantezinho pra dar um toque, pra servir de opções pra vocês com outras cores, ok? Então, vamos levar isso aqui para o nosso fogo. Ó, nessa panela que a gente vai fazer o nosso brigadeirozinho, tá? Aqui eu já coloquei o nosso leite condensado, nossa caixinha, e agora eu vou colocar o creme de leite. Galera, quem tá acompanhando o canal Comidas da Drica já ouviu eu falando que pra fazer esse brigadeiro, que é um brigadeiro gourmet, é necessário uma panela grossa, tá? De fundo grosso, porque senão acontece do creme de leite talhar e você perder a receita. Então, muito atento a essa dica, ok? Ó, galera, acabei de ligar o meu fogo, ainda não mexi. Vou estar usando esse corante aqui da Mix, ele é em gel, rosa cereja, tá? Mas aí, vocês podem estar colocando o verde, se fazer de uva verde. Esse daqui eu acho que vai combinar um pouco, porque as nossas uvas, ela é roxinha, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho pra ficar um pouco mais forte, e a gente ter uma cor bem bonita. Ó, galera, eu vou mexer aqui um pouquinho. Pra não sair colocando muito, porque ele depois, ele muda um pouco de tom, tá? Então, vou mexer aqui um pouquinho. Ó, galera, tá começando a ferver. É, o segredo agora é só mexer, tá? Eu vou vir mostrando pra vocês quando tiver engrossando mais, quando tiver chegando no ponto, e o ponto do brigadeiro, tá? Ó, lembrando a vocês que isso aqui é só uma opção, vocês não é obrigado a colocarem essa cor, tá? Vocês podem estar colocando verde, pra uva verde, vocês podem estar colocando outras cores, tá bom? Isso aqui é só uma opçãozinha pra mostrar pra vocês como que fica colorido. Ó, galera, tá pegando bastante consistência já, ó. Tá bem encorpado, ó. Ainda não tá no ponto, porque quando a gente faz esse caminho assim, ó, ele vem rápido, tá vendo? A gente vai continuar mexendo, ele vai reduzir um pouco. Até a gente fazer um caminho, ele demora mais um pouquinho, pra juntar, um minuto, tá bom? Então, volta abaixo. Então, vamos seguir mexendo. Ó, galera, o nosso brigadeiro aqui, ó, já ficou bem grossinho, de grudão da panela. Ó, aquele caminho que eu falei, como demora pra poder estar juntando, tá vendo? Então, esse tá o ponto de brigadeiro. Agora, vamos desligar, esperar esfriar só um minutinho, pra gente transportar ele pra outro recipiente. Ó, galera, aqui deu um minutinho, a gente vai passar. Tá super quente ainda, tá? Mas eu preciso mostrar isso aqui pra vocês, ó. Esse rolinho aqui, ele vem sem saquinhos, tá? Não é muito grande. A capacidade é de ir pra um quilo, né? Ele eu comprei em supermercados, você pode ir procurando em supermercados. Tem esse nomezinho aqui, freezer, sacos para congelar. Ó, ele vai pra congelamento, ele é descartável e também pode ir ao micro-ondas, tá? Ele tem uma resistência bem melhor do que aqueles outros saquinhos que eu também tenho aqui em casa. Então, esse aqui meu rende bastante, porque eu sempre guardo ele pra esse tipo de ocasiões. E também fiz um vídeo de pamonha no saquinho, que também tá show. Se vocês puderem ir lá, também dá uma conferida. Vai ser super bacana. Então, eu vou tá utilizando ele, tá? Ó, galera. Coloquei aqui nesse saquinho. Eu abri ele, que esse é bem pequenininho. Ó. Aí, se eu colocar aqui assim. Se vocês não tiver o saco... Vocês podem também colocar num pratinho, colocar só no contato de um clássico assim em cima. Que é pra não criar uma película, tá bom? Ó. Aí, é só levar pra gelar. Queria abrir mais um pouquinho aí daqui, espalhar, pra ir facilitar. Pra esfriar. Mas tá super quente. Então, eu vou colocar isso aqui na geladeira. E a gente vai voltar com ele já friozinho. O ideal de você fazer esses brigadeiros é tá utilizando no dia seguinte. Mas como a gente precisa dar continuidade ao vídeo, eu vou deixar aproximadamente duas horas, tá? Ó, galera. Peguei as uvas. Elas estão bem desproporcionais dos tamanhos delas, tá? Mas eu vou utilizar o máximo que eu puder. Aí, lembrando a vocês que a surpresa de uva de vocês podem ter alterações de tamanho sim, por conta das uvas, né? Então, o que que acontece? O ideal é que vocês dessem esse talinho aqui assim, ó. Por quê? Pra que a uva não solte a água dela e não venha estragar um pouco o escondidinho, né? Porque vai soltar a água e vai ficar, né? Então, o ideal é que deixe esse talinho aqui, tá bom? Então, eu tô cortando onde tá quando tem uma tesourinha. Se você separar uma tesourinha só pra manunoseio, é pra cozinha, é importante. Ó, aí eu vou lavá-las bem lavadinhas e secar. É importante que as uvas estejam bem sequinhas, tá? Então, eu vou fazer esse processo enquanto nossas uvas estão... Nossas uvas não, o nosso brigadeiro está congelando, deixando ele no pontinho pra gente poder trabalhar, ok? Ó, galera, eu pra acelerar eu coloquei no congelador, tá? Então, não ficou nem duas horas, ficou mais ou menos uma hora, tá? Ó, pra vocês no vídeo tá aparecendo vermelho, mas não tá vermelho, tá rosinha, tá? Ó, aqui as nossas uvas que eu deixei como talinho. Tá vendo? Lavei ela e sequei. É necessário e importante que esteja em temperatura ambiente, tá? Porque depois que o brigadeiro, ele descongelar, né? As uvas não solte líquido, tá bom? Ó, galera. Como ficou o nosso brigadeiro. Eu costumo enrolar brigadeiro molhando a mão na água, mas como a gente vai precisar amassar ele, eu vou colocar manteiga, tá? Um pouquinho de manteiga na mão. A gente vai pegar uma quantidade generosa. Eu vou pegar uma uva pequena, tá? Mas aí eu vou enrolar em todas que eu tenho ali. E os tamanhos vão ficar desproporcional, como eu já falei pra vocês. Então, eu vou pegar uma quantidade aqui generosa. Vamos amassar aqui um pouquinho. Então, eu vou colocar uma aqui pequenininha. Vamos colocar aqui dentro. Fechar bem. Ah, e coloquei um pouquinho de ninho aqui, leite em pó, tá? Pra gente envolver. Vocês podem envolver no açúcar cristal, no açúcar refinado. Pode ser açúcar colorido. Tá? Tá. Então, aqui, ó. Vamos formar um formatozinho aqui. Pra poder essa parte aqui, ó, envolver. Fica bem uniformezinha. Tá bem uniformezinha. Agora a gente vai colocar aqui no leite em pó. Galera, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra ficar informado de todos os vídeos novos do canal Comidas da Drica. Compartilhe os vídeos com a galera. Deixe o comentário de vocês que é super importante aqui pro canal. Ah, e me sigam nas redes sociais, tá? No Instagram, que é Comidas Underline Drica e Comidas na Drica na nossa página no Facebook. Acompanha lá, que a gente também tá postando sempre novidades lá no... Nas nossas redes sociais, tá? Ah, e não esqueçam da comunidade aqui também. Do YouTube e nos Stories também. Então, ó, galera. Coloquei nessa forminha aqui. Olha o tamanho desse aqui, como ficou. Tá vendo? Então, eu vou fazer mais um pra vocês verem. E depois vou dar finalidade aos outros... As nossas outras uvas. Ó. O que tá bem geladinho, então fica numa consistência melhor pra trabalhar. Então, coloca aqui. Tentar cobrir essa parte aqui que furou. Aqui também. Ó. Aí é só fechar. Tá? Aí é que a gente vem. Porque a uva, ela tem que ficar aqui dentro. Então, ela não pode ficar com excesso amostras. Tá? Ó. Ó, lembrando pra vocês que eu coloquei essa cor aqui. Só pra mostrar pra vocês como que fica colorido. Mas pode ser só a basezinha branca com leite de pó. Também vai ficar divino. Também vai ficar divino, tá? E até melhor, porque vocês podem brincar com a verde, com a roxa. Fica a critério de vocês. Lembrando que essa uva que eu comprei, ela tem caroço. Mas tem outras opções que vocês podem usar uva sem caroço. Tá? Enrola aqui, ó. Babadeiro. E o nosso... Nossa surpresa de uva já fica pronta. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar aqui pra gente abrir uma surpresinha dessa de uva e ver como que fica por dentro. Ó, galera. Deu 18, porque uns daqui, ó. Ficaram surreais de grande. Então, assim. Se vocês fizerem pra vender esse tamanho aqui, grandão aqui, ó. Dá pra vender a 2 reais. Se for esse pequenininho aqui, dá pra vender a 1,50. Ó. Ó. E aqui eu parti ele pra vocês verem como é que fica dentro, tá? Como esse da gente tinha a sementezinha, fica a semente. Eu, sem problema algum, tire como. Se vocês quiserem pra facilitar para o cliente, vocês podem comprar uva sem semente. Selecionar os melhores, porque aí vai render mais, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou salivando pra poder deliciar essas delícias maravilhosas. Surpresas de uva. Quem não gosta? E é uma sugestão, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Beijos!